Bem, amigos da Rede Coxa, estamos aqui de novo para mais um vídeo no canal. Eu, Luana Perdoncini e a minha amiga Mari Tonetti. Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. E hoje a gente veio fazer um vídeo mais que especial para o Dia das Mães. E a gente trouxe nada mais, nada menos do que a Adriele, que é a esposa do William Farias. Oi, Adriele! Oi, tudo bem, gente? Tudo bem, meninas? Obrigado pelo convite. A gente que agradece por você ter vindo. Adriele, a gente queria começar perguntando quem é a Adriele, além da esposa do William Farias. Então, assim, acho que a minha característica é a questão de ser a mãe, né? A mãe do Enzo, a mãe da Lara, a mãe do Gael, a mãe de três, que cuida da casa, do marido, das crianças. É uma característica, assim, que muitas pessoas, né, quando falam sobre a questão da maternidade mesmo. E quando lembram de mim, lembram algo sobre a maternidade. Acho que principalmente pela questão do Enzo, né? O nosso primeiro filho, ser uma criança especial. E eu sempre me dedicar, né? Muito para buscar tudo, acompanhar e sempre estar presente em tudo para ele. E você seguiu uma carreira antes disso tudo? Como que é? Não, não. Assim, eu trabalhei, né? Assim, quando eu conheci o William, eu estava trabalhando. Já trabalhei de várias coisas. Fiz estágio desde os meus 16 anos, né? Pelo colégio mesmo. Aí depois eu saí, né? E conheci o William quando eu tinha 19 anos e eu trabalhava de vendedora numa loja de surf. Aí depois eu fui trabalhar naquele programa de joias, sabe? Medelhão persa. Eu era o irmão. E fiquei lá até a gente ir embora para Belo Horizonte, né? E aí eu já estava grávida do Enzo. E, na verdade, eu saí um pouco antes porque eu tinha engravidado. Que daí ele falou que era melhor eu sair porque eu trabalhava, às vezes, alguns horários da madrugada, né? Do programa de madrugada. E aí ele achou melhor eu sair e tudo. Aí eu saí e logo em seguida a gente acabou se mudando, assim. Eu cheguei também a fazer curso de instrumentação cirúrgica antes de conhecer ele, mas não segui na área. Não me especializei depois, não me atualizei. E acabei não seguindo. E como que é a experiência de ser mãe, assim, de uma família pública? Porque eu acho que em todos os clubes que o William passou, vocês são bem ativos nas redes sociais, né? E acaba atraindo torcedores, atraindo a imprensa. E qual que é a experiência para você de ser mãe dessa família que está todo mundo vendo sempre? Ah, no início, assim, é um pouco assustador e tudo, né? A gente sai na rua, as pessoas reconhecem. Principalmente aqui, porque eu sou de Curitiba, ele também, então, sempre teve um carinho muito grande. E aí acaba se tornando muito visível. E aí, assim, no começo, a gente fica um pouco assustado. Mas depois a gente acostuma. Acostuma. Todo lugar que ele passou também teve uma identificação muito grande. Então, o bom é ser reconhecido por características boas, né? Então, é tranquilo. Tem sempre um momento que o clube passa, é bom, em todos os lugares. Mas quando está bem, é bom que daí te lembram sempre. Ah, seu marido é guerreiro. E, assim, coisas boas, né? A gente... É difícil escutar falar mal, assim. Às vezes é brincando, né? Pô, perdeu, tal, não sei o quê. Mas é o futebol, nem sempre dá para ganhar. É o futebol, né? Exatamente. Mas, assim, vai acostumando. Porque eu acho que o ser humano é adaptável, né? Vai se adaptando. Estamos aí mais de um ano na pandemia, né? Vivendo esse momento. E a gente está tendo que se adaptar a muitas coisas, né? Então, é igual quando a gente vai mudar. A gente vai se adaptando. Vai acostumando. Vai, né? Criando a maneira para sobreviver. E você sempre quis ser mãe? Sempre. De pequenininha, minha mãe... Eu sempre falava, assim, comentava com pessoas da minha família, né? Ah, que eu queria casar, queria ter filhos. E aí, até a minha tia brincou e falou, né? Eu leio que, depois que eu formei, né? Minha família falou, nossa, você era pequena, assim, e comentava comigo que você sempre queria ser... Casar e ter filhos, e hoje você conquistou isso, né? Realizou, né? É. E quais são os maiores desafios para você ser mãe hoje? É dar conta de tudo, né? Muito. Um filho é tranquilo. Dois, né? Já começa... Três, você se vê quase meio doida, assim. E, querendo ou não, a rotina com o Enzo é uma rotina bem diferente, né? Porque ele tem terapias, ele tem... Passa, né? Períodos na terapia. Então, quando era só ele, era eu 100% com ele. Então, quando veio a Lara, era dividido. Mas a Lara ficava na escola e eu ainda levava ele e acompanhava nas terapias. E agora, com o Gael, a gente tem uma pessoa que nos ajuda, né? Graças a Deus. Então, aí é dividido, né? Mais eleva, eu busco. Então, assim, eu acho que o desafio é você conseguir, assim, equilibrar, né? A atenção para os três, né? Principalmente quando você tem mais, né? De um filho, assim. Então, é você dividir a atenção, né? E não só com as crianças também. Daí com o marido, questão da casa, várias coisas. Então, acho que esse é o desafio, assim. E também nós, né? Eu mesmo, né? Me cuidar, ter o meu momento, ter o meu... Então, é tipo aquela coisa, assim. Vamos dividir, vamos programar o dia para não nada sair... Para tudo dar certo e nada dar errado. É, na verdade, é isso que eu ia perguntar. Como você faz para conseguir conciliar tantos filhos? Quanto a vida pessoal? Quanto acompanhar ali o que o William faria, como tudo isso deve ser muito doido. A gente faz rotina, né? Tipo assim, a gente tem que ter uma rotina. Então, o Enzo tem a rotina dele, a Lara tem a rotina dela e o Gael tem a rotina. Então, um vai tendo que se encaixar com o outro. Lógico que nem sempre sai tudo como programado, né? Porque até porque, assim... Ah, os treinos, a gente... A programação, às vezes, é um dia para o outro. Ah, hoje vai treinar de manhã, amanhã vai treinar à tarde. Então, sempre que ele está aqui, ele ajuda também. E aí, crianças geralmente dormem cedo. Então, aí, dormem. Aí, a gente tem um momento mais nós. Ou uma folga para poder sair, para fazer alguma coisa diferente. A gente tem que ir, assim, se inovando e se desdobrando. E como que você e as crianças lidam com essas mudanças que a carreira do William exige? Porque as crianças são bem novinhas, né? Então, às vezes, pode implicar na escola, na vida social. A situação do Enzo e tudo mais. Como que é para vocês? A primeira mudança com o Enzo, na verdade, porque ele nasceu em Belo Horizonte. Então, a minha primeira mudança com ele foi mais desafiadora. Porque, a partir do momento que eu criei um laço num lugar onde ele fazia terapia, que é uma coisa essencial para a vida dele, eu fiquei com medo de ir para um outro lugar e não achar as pessoas tão boas quanto. Mas, a gente tem que, assim, eu, né? Sou uma pessoa que acredito muito, né? Na questão de Deus, assim. Então, eu acho que tem que entender e confiar e pedir, né? Que ele vai nos direcionando. E foi assim, né? Já tive... E tudo daí parte de indicação. Porque hoje, né? Essa questão da medicina, da fisioterapia e tudo. Todo mundo se conhece. Porque, né? Os médicos sempre estão indo ali buscando cursos em outras cidades. Então, aí saí de um lugar com indicação já de outro e assim vai. Então, a partir da primeira mudança, eu já fiquei mais tranquila. A questão... Porque daí o Enzo... A Lara, até esse ano, digamos, também era tranquilo. Com aquela obrigatoriedade, né? Ela começou aí. Então, acredito que vai começar a ser puxado, né? Se a gente, tipo assim... Igual, temos dois anos aqui. Mas, se caso acontecer dos dois anos aqui, terminar e a gente ir para outro lugar, aí vai ser mais difícil. Porque aí ela já vai... Ano que vem ela já vai para o primeiro ano. Então, aí começa essa questão de não poder ficar... De ter uma responsabilidade maior. E aí, o que eu vejo, assim, de colegas, né? Ou amigas que também vivem nesse meio, é difícil. Porque daí, cria vínculo com amizade, sofre quando vai embora. Tanto amizade da escola ou de onde mora. E aí, a crescer, ter essas amizades que ela começa a sentir. E quanto ao Enzo, quais são as demandas que ele precisa? Ele faz fisioterapia para... Que exatamente? Quais? Se você sentir a vontade para falar, né? Não, não tem um problema, sim. Então, o Enzo, ele tem paralisia cerebral, né? E aí, ele faz todas as terapias. Ele faz físio, fono, terapia ocupacional, terapia visual. Faz musicologia. Também trabalha com educador físico que... Ele é um educador físico que dá aula de capoeira. Mas, para o Enzo, se trabalha também, né? A questão da música. E a questão da mobilidade, né? Que é muito importante, assim, para ele ter mais alongamento, essas questões. Então, ele tem, assim, uma rotina bem puxada, né? De terapias na semana, todos os dias. E, mas, graças a Deus, ele responde bem e vai evoluindo no tempo dele. Que bom. E, quanto a esse estilo de vida que vocês têm, qual que é a coisa que você mais gosta disso? Essa questão, assim, de você estar em vários lugares, conhecer, conhecer pessoas também. Porque, cada lugar que se passa, você vai conhecer uma pessoa e muitas pessoas se tornam, assim, mais que amigas, né? E que a gente caiu com a amizade, por longa data, não só... Ultrapassa o futebol só, né? Oportunidades, igual a última, agora, a última, né? Antes de voltar para cá, a gente estava em Dubai e eu jamais imaginei, né? Estar lá. A gente até fala, né? Viajar, mas quando a gente planejava, nunca, assim, planejava ir para lá. Então, assim, ir morar, então, nossa, passava na cabeça. Quanto tempo vocês ficaram em Dubai? Acho que seis, sete meses. Há bastante tempo. É, eu fiquei menos, eu fui depois, né? Ele foi na frente. Eu fiquei três meses só. E como que é esse processo de um lugar novo, de casa, achar escola, é muito difícil, assim? Ou já tem tudo meio encaminhado quando vocês vão para os lugares? Então, já tem tudo, graças a Deus, já tem tudo meio encaminhado. Porque, assim, além disso, a gente também, assim, tem essa união, né? Com as esposas que, ah, já passou por lá, indica um corretor. Ah, já passou por lá, uma escola, uma funcionária, é... tudo, tudo. A maioria, assim, é... já tem uma indicação, já tem meio caminho andado. Aí, a gente chega e já fica bem mais tranquilo. Ah, menos mal, né? Já não tem tanto trabalho para resolver, tanto bagunça. E aí, tem... até tem um grupo no Facebook de esposas e tudo, então é muito bom. Porque daí você joga lá no grupo do Facebook, ah, tô precisando disso. E aí, aparece um monte de indicação, aí você... Que legal! É bem legal! Já tem uma comunidade de esposas. É, tipo isso. Que legal! E você estava comentando, então, que você nasceu aqui em Curitiba, né? Sim. E como que você conheceu o William aqui? Ah, isso é uma longa história. É engraçado. É, eu sou daqui e sempre fui torcedora do Coxa, do Cudo, torcedora de arquibancada. E aí, a gente estava numa balada e tínhamos um amigo em comum. E eu estava com algumas amigas e estava com esse amigo que era em comum nosso. E esse amigo dele queria ficar com uma amiga minha. E aí, a gente se viu, né? Fui cumprimentar ele e ele me apresentou o William. E aí, nisso, ele falou, olha, ela é torcedora e tal. E eu, ah, tipo, nem tchum. Porque, assim, eu... A menina que ia para o jogo, mas eu não sabia o nome de jogador. Eu não sabia nada. Eu gostava de ir para torcer, para gritar, para, sabe? Tipo assim, da muvuca, do fervo. Só pela bagunça mesmo. Só pela bagunça. Não era, assim, nada, tipo, ligada hoje. Que as mulheres são muito mais, né? Sabem tudo. E são mesmo, assim, já tem trabalho no meio do futebol. Então, eu não. Eu era, né? Tipo, eu era menina, assim, mais nova. Então, nem ligava. E eu falei, ah, legal. E não se encontrou mais. Tipo, cada um foi para o seu canto. Ficamos lá, dançando. Na hora de ir embora, a gente se encontrou na saída. E aí, o amigo dele falou, vamos parar e comer um cachorro quente. Eu falei, vamos. Aí, eu fui seguindo o carro dele. E aí, aconteceu que ele bateu o carro. Eu, como estava lá atrás, ele... Na verdade, ele foi fazer uma brincadeira, tipo, com o amigo e tal. E acabou perdendo ali o... E aí, bateu. E aí, eu corri, tipo, foi nada grave, né? Bateu. E aí, ele diz, ah, é só de um número de gente. Daí, a gente não conseguiu. Daí, no outro dia, adicionei ele, procurei... Não, falei com esse meu amigo, adicionei ele no MSN. Ponto, porque... Porfute da vida, deixei um depoimento. E aí, a gente começou a conversar. E daí, ali, a gente conversava todo dia. E começamos, assim, mais numa amizade. Aí, depois de umas... Acho que uma, duas semanas, ele me chamou pra ir pescar. Olha, o convite... Diferente. É porque eu tinha, né, falado pra ele que meu avô era... Não era mentira, era verdade. Meu avô era pescador, viajava. E aí, ele perguntou pra mim, ah, você gosta de pescar? Eu, nossa, adoro. Então, vamos ir pescar lá e tal. Eu falei, tá bom, vamos. E aí, a gente ficou. E desde então, a gente não se largou mais. A gente se via todos os dias, eu ia na casa dele. E aí, até que foi, assim, depois de umas duas semanas ficando, ele me pediu em namoro. Aí, já, acho que dois anos depois, a gente noivou. Aí, foi embora, casou, filhos. E estamos aí. Por causa de um cachorro quente. Foi, né? Que legal. E toda essa... Você já falou um pouco sobre a sua ligação com o Coxa. Eu pedi, você sempre foi torcedor e tudo mais. Como você se sente, assim, com toda essa relação que tanto você tem quanto o William tem? Essa ligação com o time? Qual é toda essa sensação? Ah, é, tipo, assim, é uma... É um sentimento de, tipo, assim, ai, não sei explicar. É emocionante, assim, né? Hoje, até, inclusive, a gente foi ali no treino e levei a Lara e o Gael. E aí, vê eles lá correndo, assim, no campo, brincando com ele. Ai, passou um filme na cabeça, né? Tipo, eu lembro dos momentos que eu tava lá, sozinha, assim, nem conhecer o William. Sem nem imaginar que um dia, tipo, eu estaria ali em uma outra posição, né? E com os meus filhos ali correndo. Então, assim, é um sentimento, assim, que, tipo, é um filme, né? Passa na cabeça, é emoção, é você olhar e falar, caraca, né? Dez anos atrás, doze anos atrás, era totalmente diferente. Eu tava ali com uma torcedora, hoje, né? Levando os filhos. Então, é um sentimento, assim, de gratidão e de emoção, assim, né? E ele também, porque ele também sempre foi torcedor, né? O clube que revelou ele, onde ele se formou, onde, né? Formou ele pra hoje, pra ele ter ido, sair e hoje tá de volta. Ele sempre quis voltar, sempre, né? Até quando saiu daqui, falou, né? Que voltaria. E ele até falou, ah, agora eu tô feliz que eu cumpri minha promessa, né? Voltei. E você, tá feliz por voltar? Eu tô feliz, mas tô me adaptando. Porque eu sempre gostei, pra falar bem a verdade, do calor. O problema maior tá sendo o frio daqui. O frio. Porque eu sempre, cara, chegava férias de escola. Eu ia pra praia, só voltava depois do carnaval. Nossa. Eu contava, assim, era o ano inteiro esperando por aquele momento. Então, eu me identifiquei muito, né? Com o Salvador. A gente tem nossa casa lá. E eu falo, assim, que eu não quero vender nada. Gosto muito. Mas é bom voltar, né? Tá perto da família. E acho que esse momento, assim, que a gente viveu, né? Da pandemia, principalmente ano passado. E continuo, assim, vivendo. Me fez, assim, refletir, né? O quanto os filhos acabam... Os meus filhos, né? Os nossos filhos acabam crescendo longe dos familiares. Tendo poucas oportunidades de poder visitar. De poder ver. Ainda que a minha mãe e a mãe dele, às vezes, vai um pouco mais. Mas outras pessoas, né? Assim, que... Que participaram, tipo, da minha vida e da vida dele. E não podem, assim, né? Principalmente a minha avó. Eu perdi o meu avô faz cinco anos. Antes, quando eu ainda estava grávida dela. E eu sinto muito por esse momento. Que eu não pude vir. Não pude me despedir dele. E hoje a minha avó tem 82 anos. Então, eu penso assim, sabe? Ela também, né? Tá já com seus 80 e poucos anos. E feliz de poder estar... Ela tendo essa oportunidade de conviver, né? Com os bisnetos. E eu também mais perto. A Lara também sente muita falta das avós. Dos avós. Então, é... Assim, feliz, né? E ter essa rede de apoio também. Porque daí, quando você está do lado da família. Você tem uma rede de apoio muito maior. Quando você está em outro lugar. Você tem que se virar funcionário. E nem sempre você pode fazer. Por que não? Hoje não dá. E agora, com o avô. Ah, deixa cada um lá com... Com a tia, com o avô. E bora... Fazer coisas diferentes. Já facilita um pouco pra você, né? É. E a maioria dos lugares que vocês foram é muito longe daqui, né? Não tinha como... Vocês passavam as datas, tipo... Natal. Vocês chegavam, vir pra cá. Ou ficavam no lugar onde estavam mesmo? Não tinha esse contato com a família? Não. Não. Sempre a gente passou com alguém da família. No início, até, a gente vinha pra cá. Acho que a gente veio uns dois, três anos. Passava aqui. Aí, depois, a gente acabava ficando... Né? A gente programava alguma viagem. Acabava ficando onde a gente estava. Porque aqui a gente não tinha residência. Então, aí, era ruim, né? Ficar na casa ou da minha mãe ou da mãe dele. Então, aí, a gente optava por ficar na cidade onde já estava morando, né? Que daí era o nosso canto, nosso lar. Principalmente com criança. E aí, sempre a minha mãe ou a mãe dele que ia pra lá pra participar, passar esse momento. Mas a gente sempre passou com alguém. Sozinho a gente nunca passou. Ah, pelo menos já tinha essa forma de contato, né? Nas datas especiais. Faz falta, né? Passar com a família nessas datas. Ainda mais com as crianças, né? Acho que sente. Principalmente o Natal, né? Que é um momento muito família, né? O Natal, então. E eu sempre fui, né? Tipo, sempre participei. Minha família é grande, né? Eu sempre era, assim, todos os primos juntos. E ele também. Então, era algo, assim, que a gente... Acho que nunca passamos sozinhos, assim. Só nós. E pra finalizar, como que você se sente com esse carinho que a torcida tem por vocês? Porque desde que vocês postaram a foto do mês-versário, acho que do Gael, né? Que era o tema do Coxa. A torcida amou. Nossa, tava por tudo. Já fizeram um vídeo. Fora que esse reconhecimento era lindo. Como que vocês se sentem com esse carinho que a torcida tem por vocês? Ai, é demais, né? Tipo, é sem palavras. E eu nem imaginei que ia, assim, ter essa repercussão toda, assim. Eu fiquei... Nossa! Eu sempre fiz, né? Fazia o mês-versário dele com algum tema. E até no início, quando ele nasceu, o William até tinha comentado comigo. Vamos fazer todo mês um time que eu já joguei. Tipo, a gente juntaria as camisas dele pra fazer lá o número, né? Um ou dois. E aí faria o... E no caso, o Curitiba seria o primeiro. Só que aí... Foi bem em junho, que daí era a festa junina, né? No caso, a gente tava em Salvador, que é o São João. E eu não tinha, acho que, uma das camisas. E aí eu falei... Ah, não. Eu vou fazer do tema, assim, do mês, né? O temático. Aí foi. Aí foi São João. Aí teve Minions. Minions, não. Do Enzo. Aí teve o de shake. Aí veio aqui. Na hora, eu falei... Não, não tem outro, né? Não tem... Não teria outro tema. Aí a minha mãe trouxe camisetas minhas que estavam guardadas, assim. Da época da torcedora ainda. Da época de torcedora. Nossa, eu tenho... Tinha uma ali que eu falei... Gente do céu. Uma que as faixas tá até saindo, assim, ó. Descolou. De guardada, já. De tanto tempo. Aí eu falei... Caraca. Cachecol, assim, do coxa. Várias coisas. E eu falei... Meu Deus. Aí ela trouxe tudo. E eu falei... Bom, agora todo mundo tem que vestir, né? Todo mundo ficar caráter. Aí a gente só comprou o body do Gael. E uma camiseta pra Lara. E aí a gente tirou a foto, né? Aí, nossa, pronto. Ele postou e... Viralizou já. Viralizou. Mas é muito gratificante, né? O reconhecimento, o carinho. Sempre, né? Todo mundo. Quem não gosta de um elogio. Quem não gosta de ser bem... Ter bons... Ser elogiado, né? Ser bem quisto aonde tá. Então, com certeza, é muito gratificante. E a torcida gosta muito da família de vocês. Muito mesmo. Ficou feliz. Muito bom ter vocês de volta aqui. Obrigada. A gente tá muito feliz de estar de volta. E principalmente, assim, né? Num lugar que a gente já conhece. Que a gente já tem essa identificação. Esse carinho. Então, fica melhor ainda, né? Porque quem... Pra ir trabalhar, então, né? No caso dele, é muito mais motivação. E até ele... Uma entrevista que ele deu, ele falou... Parece que eu nunca saí daqui. Porque ele também chega, assim... Ele olha e passa um filme na cabeça dele. Então, é como se ele nunca tivesse saído. É aquela sensação de casa, né? Isso. De... Nossa... Tipo, tô tranquilo. Porque tô no meu lugar. E a gente fica muito feliz. A gente deseja que seja tudo de melhor nessa passagem. E que seja ótimo pra ele... Pra a gente também, como torcedor, poder ver, né? Tá. Pro Coxa voltar pro lugar que ele merece, né? Série A. E conquistar títulos importantes. Então, temos que continuar aí torcendo muito. Sim. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai. Deus quer. Eu quero que ele quer. Ele quer, sim. Bom, Andriele. Muito obrigada por topar. Bater esse papo com a gente. Foi muito, muito legal. A gente deseja um feliz Dia das Mães pra você. E com todo esse desafio de ter que conciliar três filhos. Mais um marido que, né? Faz você se deslocar pra todos os lugares. Então, a gente agradece muito pela sua participação. Eu que agradeço, né? Essa oportunidade de contar um pouquinho, né? Da minha história, da gente aqui, da nossa família. De conhecer vocês aí, mesmo que virtualmente. Carinho também. E é isso. Obrigado vocês. Feliz Dia das Mães pra você. Feliz Dia das Mães pra todo mundo que tá assistindo. Feliz Dia das Mães pra todas as mamães. Pra quem ainda vai ser mãe. Pra quem é mãe de pet também, né? Mãe de planta. Mãe de planta, então. Com certeza. Cuidado, né? É tudo... É o mesmo amor, o mesmo cuidado. É isso aí. E se você que tá aí assistindo gostou desse vídeo. Não esquece de dar o like. De se inscrever no nosso canal. Que a gente tá sempre trazendo conteúdo muito legal. Já falamos já no Dia das Mães com a Natália. Hoje a gente tá falando com a Adriele. Então, siga a gente que vai ter sempre conteúdo muito legal. Muito obrigada pra você que assistiu até aqui. E a gente se vê na próxima. Um beijo. Tchau, tchau, tchau.